Te levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar O carinho que você veio, o dia onde você chegou Mas como se vai ser impossível ser o que vai acontecer Quem era pra vocês aqui, de fazer um valor assim E de ali vou levantar De um coração que eu vou até o meu ar Tanto jovem, quem curta de você morre Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer o que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai acontecer Deus mandou te dizer o que 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 vai acontecer